Beleza aí galera, eu vou mostrar pra vocês como é que eu aplico aí o hipercol injetado. Primeiramente você coloca na seringa aqui ó, na marquinha 20, que é 0,2 ml, né? Já puxei, já tá aqui dentro da seringa já. Aqui tá a pombinha. Rodada de verbo. Entendeu? Essa aqui eu vou aplicar diretamente no peito, intramuscular. O cuidado assistente é o que? Na hora que abre o peito dela aqui ó, você coloca o polegar em média, do ossinho da quilha, até a distância do polegar. Aqui ó, então do polegar aqui, você vai aplicar aqui onde ficou o meio do polegar seu. Vamos lá. Pela aqui pra ficar mais fácil. Aí, 2 ml. Pronto, aplicou. Fazer a massagem aqui por remédios pra arramar. Certo? Agora, eu vou soltar ela na soleira. Deixa eu levar o meu resultado, daqui a pouco eu posto aí. Então... Então...